Bom dia trailerados, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Lapa Paraná, Chakra Vovuari, um camping novo, muito legal, parceiro nosso do Clube Irmãos da Estrada, os associados tem desconto, muito bacana, muito bem cuidado, muito caprichado. Nós estamos aqui hoje, começando esse dia maravilhoso, solarado, os pássaros cantando, e vamos seguir para 13 Tilhas, a gente está em uma expedição do Clube, com 13, 14 veículos, vamos fazer o Uruguai, a expedição Uruguai, vocês estão vindo com a gente. Hoje é dia de partir para 13 Tilhas, vamos acordar devagarinho, a Diana está dormindo, tem um outro pessoal com a gente aqui, que também está indo, a gente devagar vai encontrando as pessoas pelo caminho, todo mundo dormindo, é cedinho, eu acordo cedo, gosto de curtir esse início do dia, sol nascendo, e vou fazer um cafezinho agora, devagarzinho a Diana vai acordando, e vocês vêm com a gente para 13 Tilhas, vamos embora! Mais uma história para contar. E aí, para onde nós estamos indo? Estamos entre a Lapa e 13 Tilhas, na estrada, algumas horas já são 1 hora e 16, 13 horas e 16 minutos, estradinha razoável, estão os trechos piorzinhos, caminhão para caramba, a descida beleza, a subida triste, vai, vamos que vamos, a região é bonita. É linda no meio da serra, né? Só linda pelas serras aí. Chega de Araucária. O que significa que deve estar cheio de pinhão também, em determinada época. É, passar aqui em maio, hein? Deve ser uma delícia. É isso, daqui a pouco, 13 Tilhas. Chegando no 13 Tilhas, no 13 Tilhas, estamos chegando, são 2 horas e 50 minutos, quase 3 horas da tarde. Passamos pelo laticínio de Tirol, fábrica, da boteira, da lata. E agora estamos chegando no capital brasileiro do Tirol. Vocês já estão percebendo que o Ricardo está falando alemão, né? Não estou falando alemão, vocês também entendem alemão, não? Está me entendendo? Ah, olha aí, ó, Tirol, Tirol, aqui tudo, fábrica das tirolesas do Brasil, tudo aqui, no Tirol. Esta fica o portado 13 Tilhas. Bem-vindo! Bem-vindo! E chegamos nos cidades do Tirol brasileiro. A cidade mais charmosa do Brasil, se você não viu o nosso vídeo anterior, nós já estivemos aqui em 13 Tilhas. É muito bonito. Chegamos aqui, já temos... No fundo da pousada Vila Gruntal. Quem vai nos receber é o Capitão Cueca. Se você não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo da expedição Queijo e Cachaça. Ai, quem está aí? Como é? Tudo bom? Então, galera, chegamos aqui, nos acomodamos, está lá a galera, Oscar e a Ângela. Aqui é Maria Cristina e o Lauro. E aqui é Ricardo e Diana. Já estão começando a engrossar o negócio por Uruguai. Estamos aqui na Vila Gruntal, hospedaria. Se você procurar na internet, você vai achar Vila Gruntal, hospedaria Vila com dois L's. Gruntal, G-R-U-N-T-A-L. A hospedaria é ali, ó. Ali tem um parque. Tem uma rua. Tem um parque bem grande. A cidade é desse tamaniquinho. Acho que o parque, você desce, passa, dá a volta, desce a segunda rua e dá em frente ao portão. Um camping super legal, bem organizadinho. Eles fizeram um banheiro que não tinha, vou mostrar daqui a pouco, que eu nem conheço. Vou conhecer com vocês. Tem descarte. Muito bem cuidadinho. Aqui passa um riozinho. Eletricidade. Água. Muito bem cuidado. Muito, muito, muito bem cuidado. Muito no capricho. A gente já esteve aqui, como eu falei, tem vídeo aí pra trás, se vocês procurarem no canal. A gente já esteve aqui em Teresitilha e já esteve aqui nesse mesmo local. Vocês vão ver. Esteve na cervejaria Stubb. Estivemos aqui. Enfim. Estamos de volta. O que é bom a gente repete. Olha que charme. Banheirinho. Bem cuidado. Na pia. Privadinha. Tudo limpinho. Gata de correr. Isto aqui não tinha. É novo. Falou que ele fez aí. Acho que o ano passado. Este ano, começo deste ano. Uma coisa assim. E é isso. Notou o capricho? O detalhezinho? Que é colônia tirolesa. Tirol brasileiro. Tudo. Isto é que faz o... Esses detalhes é que fazem, né? A gente curtir. A viagem da gente. Qual é, Oscar? Qual foi? Qual foi? Foi o seguinte. Olha o que eu encontro dentro do treino. Olha aqui, ó. Isso aqui. Não, isso é para transporte. Deixa eu ver. Olha o que eu encontro dentro do treino. Não, calma. É diesel. Não, bebeu sem eu saber. Não, é diesel. Bebeu sem eu saber. Quem bebeu foi a caminhonete. É, bebeu sem eu saber. É diesel. Bota a mão da lá. É diesel. Em seu favor, o que o senhor quer dizer? Não, eu acho que... O povo vai julgar. É diesel. Eu estou com a justiça, a justiça é gratuito aqui. É diesel. É diesel. Defensor público gratuito. É diesel. É diesel. Assim, é falta de experiência. A gente pega, a gente pega, assim... É falta de experiência feminina, não conhece o tipo dos fluidos. É água. Água. Água e diesel. A perna. Pois é, trailerados. Hoje estamos aqui em Três e Tiras ainda, né? Amanheceu. O Oscar foi embora. Um amigo nosso e sócio do clube. Foi embora para Canela. O pessoal vai passar lá. Acho que a gente também vai. Estamos esperando chegar mais um aqui. O Edson, que é lá, vizinho meu, mora perto da gente. Também é sócio. Vem para cá. Daí talvez a gente amanhã vá para Canela, juntar com o pessoal. Porque passar o primeiro de ano, né? Já está chegando. E o Oscar foi embora. Nós ficamos aqui. A Maria Cristina e o Lauro, que estão aqui. Estão aqui, exatamente aqui. Foram passear em Três e Tiras. E nós ficamos trabalhando. Tem um sócio do clube que está viajando. Vai sair de Brasília. Saiu de Brasília. Está passando pela Chapada de Amantina. Vai até Aracaju. Pediu para a gente levantar o roteiro, o campus, os locais de ficar. Ficamos fazendo isso agora de manhã. Mas agora já terminou. Terminamos o trabalho. Agora relax. Durante a viagem. Aqui o nosso notebook. Os celulares que a gente usa, né? As anotações todas. Passamos para ele um resumo. E é isso. Agora estamos aqui. Vou curtir um whisky. Como vocês podem observar. Uma guia de coco para diluir. Um gelinho. E curtir um pouco o dia. Ok? Depois mais tarde acho que a gente vai lá na cervejaria. E a gente mostra para vocês. Aqui em Três e Tias. É isso aí. Então galera. Depois do almoço. Vamos dar um rolê aqui por Três e Tias. Precisamos passar no supermercado. Nosso roteadorzinho acho que está com problema. Vamos ver se a gente acha um outro. É um roteador. Até para testar, né? Não sabemos se é roteador mesmo ou se é a internet que está esquisita. Mas ele acho que está meio ruim. Faz alguns anos já que a gente tem. Vamos ver. Vamos ao rolê. Supermercado. Um pão, né Diana? É um pãozinho. Não sei se você acha um alface, um tomate. É isso. Então a Diana vai passar devagarzinho em frente à pousada. Aí vocês vão ver. A pousada é aqui nessa rua na frente. O camp é lá no fundo. Eu já mostrei lá do fundo. Aqui, ó. E aqui tem um parque. Olha que legal. Bem em frente à pousada. Aqui a pousada. E aqui o parque. A gente já mostrou nos vídeos anteriores. Aí bem para trás. A gente já teve aqui. Mostrou no parque, por dentro. Dá uma procurada aí que você consegue. Aqui as casas. Olha que bonitinha. As casas típicas, arrumadinhas. Segura o capricho. Estilo Tirol. Aí aqui na esquina, né? Essa moça chega já. Aí é estúdio. Nós vamos vir aqui. Aquela que tem o cartãozinho. Você pega no bico. Quando você quiser. Pouquinho, bastante, copo. Vai marcando o seu cartão. Paga no final. E eles têm aqui um tipo banco 24 horas. Aqui fica lá uma cabine. Aí você tem que ter o cartão pré-pago, né? O pessoal da cidade tem. Enche durante o fim de semana que está aberto. Durante a semana, se você quiser, você vai lá e enche o grauler, enche o copo. Passa o seu cartão pré-pago. Tem cerveja artesanal de Buenas 24 horas. Agora chegou o Edson e a Cida. Estão aqui. E nós vamos até a Stuber, lembra que eu falei? Vamos lá tomar um show, velho. Um show, velho. Vamos. Então você viu, né? Você pega o cartão, abre o bico, se serve, você fecha e aí fica registrado o seu gasto aqui. É isso aí. Está aqui o Edson e a Cida. Estamos aqui na Stuber. Viva! Saúde! 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 Acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Já mostrei o nosso estacionamento. E a Maria Cristina e o Mauro estão enchendo a caneca lá dentro. Daqui a pouco eles baixam aqui. Ah, eu vou ver o que fez. Um garrafão, um desenho e cardiologia. Proste. Pessoal, vamos brindar, né? Vamos brindar. Vamos brindar. Vamos brindar. Agora com. É isso. Bora lá. Essa está bonita. Eu não estou enxergando muito. Está muito claro. Olha o peso dos caras. Coitado, olha a cara desse. Esse aqui ia ter que estar mais feliz. É, por isso que ele tinha que trocar de lado. Então, aqui no centro de Tres Itílias, passeando um pouco. Cadê? Está muito sol. Quente, quente, quente. Hoje é dia 31. A gente resolveu passar a passagem, né? Vamos dizer assim, aqui. Aqui na praça, onde vai ter os fogos, os festejos. O pessoal foi lá para Canela, Gramado, mas muita muvuca, muita gente, o campo já estava quase lotado. A gente resolveu ficar aqui, porque aqui é sossegadinho, está tranquilo. Cidade pequena. Tres Itílias é charmosa. Vamos experimentar passar o ano aqui. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Então, passamos para o supermercado para tentar achar uma IPA. E a fábrica da Bierbaum é aqui, em Tres Itílias, onde nós estamos, por sinal. Mas, eles só vendem pio sem uma cerveja com abacaxi. A gente até comprou para experimentar, que eu desconfio que não sei dessas coisas, mas vou experimentar. Depois eu conto. Está aqui o Edson, que não vai me deixar mentir. Mas a gente veio na fábrica. Na fábrica tem lojinha. É lojinha da fábrica, do Bierbaum. Então, vamos entrar atrás do IPA, do Bierbaum. Vamos ver. Depois eu conto se é bom. Então, estamos aqui. Na verdade, aqui é só uma distribuidora, mas ela atende, vende e pega os... É só um lugar chique. Para você comprar em quantidade. Essa cidade é tudo chique. Mas ela vende a unidade, vende o que você quiser. Fala, tem uma loja nossa lá no centro da cidade. Mas, na verdade, já temos aqui, vamos levar daqui mesmo. A altura. Tá bom para você, o que é mais? Muito bem, treinerandos. Estamos no centro de transitírias. Nós vamos ver da muvuca, da passagem de água, vou dar uma geral para vocês lá. lotou a cidade, lotou incrível. Todos os 50 mil habitantes estão aqui. Vai ter show, vai ter queima de fogos, tem shopping, tem muita conversa, muito bote-papo. 5, 4, 3, 2, 1, brava! 5, 4, 3, 2, 1, brava! 5, 4, 1, brava!